Olá! Tudo bem aí, Vale Shop? Quero falar de moda. Olha, loja cheia. Estou aqui com o Alex. Duas sacolas de Dudalina. A loja é top ou não é? Top. Tá bom. Passa ali e recebeu seu cachê pela mentira. Tô brincando. Obrigado, esposa. Estamos aqui com a nossa colaboradora aqui, limpando aqui. Obrigado, viu? A empresa é boa, não é? Maravilhosa! Manda seu currículo, empresa top, top das galáxias. Olha aqui, ó. Quero falar de camisa da Leves, camisa Dudalina, promoção de jaqueta de couro. Ainda resta uma jaqueta de couro legal. Madona, bota de couro, garrafa, squeeze d'água, promoção também. Tem aqui, ó. Cinto de couro. Olha essa cliente, dá licença, levando essa camisa da Leves. Linda, linda, linda. Leves, Linsup. O melhor da moda está aqui. Também a Janaína aqui vendendo. Meu amigo fazendeiro, aquela moça linda ali, comprometida já também. Quero falar, agora temos moda urbana. Faz assim, tem. Tem, olha que moda urbana, blusinha, sensacional. Tem até esse... Isso aqui é maior? Como é o nome disso aqui? Bore. Bore! Tem Bore aqui, filma aí, olha. Bore. Temos aqui camisa social. O Western Magazine, a loja do cavalo. Rua Vilaça, 177. Vem pra cá, tal! Vem pra cá, valeu!